ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM 12 horas e 1 minuto Juntos somos mais, e seja você também um elo forte Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar No ar Clube da Fraternidade Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro Clube da Fraternidade Apresentação Cristiano Moreira Olá ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, você que está conectado aí no AM 1.400 KHz No seu radinho, bonitinho ou mais usado, não tem problema, o importante é que ele transmite as ondas fraternas 1.400 KHz Você está nesse momento ouvindo o programa Clube da Fraternidade Você já sabe, é este canal de relacionamento entre você que nos ouve agora em 1.400 KHz Ou você que está conectado através do site em qualquer lugar do mundo O site é www.radiorriodejaneiro.am.br Em tempo real, ou você pode conectar-se com a Rádio Rio de Janeiro através do telefone 3386 1.400 Porque a Sheila está ali a postos, aguardando a sua ligação A Leila também está por ali Hoje é aniversário da Leila Eu já ouvi, todo mundo já falou sobre isso Já dei parabéns a ela O meu é amanhã, vou logo entregando O meu é amanhã, em 21 O Cláudio está aqui operando O Caio está ali no Facebook E eu quero mandar um grande beijo para a Dona Maria de Fátima Lá do Catete Flamengo Dona Maria de Fátima, obrigado Foi uma alegria conversar com a senhora Eu ainda não consegui falar com o Sr. Antônio Mas eu vou falar Liguei, mas não consegui falar Mas está guardado aqui o telefone O Clube da Fraternidade está começando Pelo WhatsApp Pelo Facebook O Cirlei Santos está mandando um olá Sandra Sampaio entrou Sandra diz assim Boa tarde Cristiano Estou ouvindo pela rádio Isso aí Sandra Obrigado E deixa eu ver se no WhatsApp No WhatsApp Sabe quantas pessoas já mandaram Caramba gente Sabe quantas pessoas Nenhuma até agora Ninguém entrou no WhatsApp Ah não, a Cirlei do Rosário Me salvou aqui Cirlei Obrigado Cirlei Deixa eu ver aquela Cirlei do Rosário De Ramos Parabéns para você Ah obrigado Também eu fui entregar né Amanhã é meu aniversário Há 55 anos que amanhã é meu aniversário Mas eu não vou falar minha data Quantos anos eu tenho não Olha só pessoal Obrigado pelo carinho de sempre Eu gostaria de destacar a você Vou pedir o Caio que coloque na televisão Você que está no Facebook Você que está no Facebook Que você vai ver O banner da música espírita está no ar O que é isso Cristiano? Vocês já estão ouvindo a vinheta Do Deste Deste evento Que nós vamos realizar No dia 9 de setembro Às 14 horas Ali no grupo Espírita Regeneração Que fica na São Francisco Xavier 609 Cristiano eu não sei onde é que é a rua São Francisco Xavier 609 Não tem problema não Vocês sabem onde é que fica a UERJ? É ali Quase em frente ao UERJ Tá bom? No grupo Espírita Regeneração A música espírita está no ar Nós teremos a apresentação de A Natasha Mequena Marcelo Daimon Tiago Brito Esses três belíssimos cantores E cantores das músicas espíritas também Vão fazer essa apresentação Em benefício da programação espírita Da Rádio Rio de Janeiro Em benefício da programação espírita Da Rádio Rio de Janeiro E para você participar Nós pedimos uma contribuição de 30 reais As vagas são limitadas São limitadas Dentro do auditório Ali do Grupo Espírita Regeneração Agradecemos a toda a diretoria Do Grupo Espírita Regeneração Ao nosso querido Walter Presidente A Egladir Ó, o Caio já me disse Está lá Não vai dar para você ver bem Porque você vai ver de longe Mas Está no nosso site Está no Facebook O cartaz Você que está no Facebook Se quiser olhar aqui Está na minha mão também Está aparecendo aí Caio? Então Você pode Ver E Cristiano Como é que eu faço Para comprar o ingresso? Não é ingresso A contribuição De 30 reais Nós já temos Sete casas espíritas Que estão vendendo Você pode ligar aqui Para a rádio No 3386-1400 Opção 1 Fala com a Sheila Ela tem a lista Das casas espíritas Ou você pode Entrar no nosso site Né Caio? www.radiorriodejaneiro.am.br Tem lá a opção Eu vou entrar aqui Para fazer junto com vocês Olha só Entra no nosso site Aí tem Aquele A gente chama De carrossel Aquelas imagens Que ficam rodando Né? Ficam rodando Uma delas É essa aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Que computador Não está tão rápido assim Uma delas É show beneficente Da Rádio Rio de Janeiro A música espírita Está no ar Você clica Nessa imagem E tem lá Show beneficente Da Rádio Rio de Janeiro Dia 9 de setembro E eu já vou dizer Para vocês As casas espíritas Que já estão Com ingresso Ingresso não Convite Participação Sua contribuição Olha O Centro Espírita Discípulos de Jesus Na rua Félix da Cunha 64 na Tijuca O IABM Lá de Niterói Rua Coronel Gomes Machado 140 No centro de Niterói Também já tem A União Espírita Carlos Chagas Na rua Nossa Senhora das Graças 364 em Ramos O Grupo Espírita Regeneração Né? O local Onde vai ser o evento Na rua São Francisco Xavier 609 Já tem o convite O convite Né? 30 reais E até segunda-feira Você também vai encontrar Na União Espírita Fernandes Figueira Bezerra de Menezes Na Travessa José Bonifácio 21 Em Todos os Santos Porque eu deixei os convites Ontem com a Sheila Nossa querida amiga Lá Da União Espírita Fernandes Figueira Bezerra de Menezes E também Até segunda-feira Você encontra É... Na Instituição Espírita Casa de Preservação Da Vida Rua Copiuva 279 Aqui na Ilha do Governador No Jardim Carioca Na Ilha do Governador E peraí que ainda tem mais Até segunda-feira No Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes Rua Silva Gomes 29 Em Cascadura Então vou repetir os bairros Aonde você pode encontrar Ih Cristiano Você falou muito rápido Eu não entendi nada Não anotei nada Tem lá no nosso site Eu tô lendo direto Do site aqui gente Eu tô lendo do site Mas você não tem acesso A internet? 3386 1400 Pergunta Sheila Opção 1 Fala com a Sheila Tá bom? Eu só vou dizer Repetir os bairros Onde nós já temos O convite vendendo Cascadura Na Ilha do Governador Todos os Santos Maracanã Em Ramos Em Niterói No centro de Niterói Na Tijuca Ok? Vou repetir os nomes Rapidamente Centro Espírita Discípulo de Jesus Rua Félix da Cunha 64 Na Tijuca Aí tem que ver o horário Que tem gente na Casa Espírita Tá bom? É só procurar Sobre os convites Do A Música Espírita Está no Ar Um evento da Rádio Rio de Janeiro O IEBN BM de Maria IEBM Instituto Espírita Bezerra de Menezes Rua Coronel Gomes Machado 140 No centro de Niterói União Espírita Carlos Chagas Rua Nossa Senhora das Graças 364 em Ramos Essa Casa Espírita É onde o Eduardo Araújo Frequenta Grupo Espírita Regeneração O local do evento Rua São Francisco Xavier 609 Também deixei o convite Lá com a Cláudia Até segunda-feira Nós teremos o convite Também na União Espírita Fernandes Figueira Bezerra de Menezes É onde eu frequento Travessa José Bonifácio 21 Em Todos os Santos Deixei o convite ontem Com a Sheila Mas até segunda-feira Esses convites já estarão Na Casa Espírita A Instituição Espírita Casa de Preservação da Vida Rua Copiúva 279 Jardim Carioca Aqui na Ilha do Governador É o local onde o Valdenir Frequenta Ele vai levar os convites Na segunda-feira Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes Rua Silva Gomes 29 Em Cascadura É o local que o nosso Querido irmão André Monteiro Frequenta E ele também vai levar Na segunda-feira Então Você Não anotou nada Está ouvindo no ônibus Está sem caneta Não está no carro Está dirigindo Não conseguiu anotar nada Não tem problema Todas essas informações Estão no nosso site Basta que você Entre no site E quando você Entra no site Você lembra Que tem umas imagens Que ficam rodando Nós chamamos isso De carrossel Por que carrossel Cristiano? Porque o carrossel Fica girando Essas imagens Também ficam girando Tinha uma hora Que vai aparecer a imagem A música espírita Está no ar Clica Para saber mais informações Aí aparece lá 9 de setembro Você clica de novo Está até escrito aqui Que o Caio botou O Caio é fera Saiba como adquirir O seu convite Você clica ali E abre toda a informação De onde está já Os convites Onde você pode Efetuar a sua contribuição De 30 reais Lembrando Que este evento É um evento Em benefício Da programação espírita Da Rádio Rio de Janeiro Programação espírita Está bom? Que é a nossa missão Divulgar A doutrina espírita Eu estou voltando Aqui no Whatsapp Parabéns Leila Pelo seu aniversário Deus te guarde Proteja Te faça feliz Cristianismo Não Cristiano também Feliz aniversário Obrigado Você só não botou o nome Final de telefone 7151 O Dinho Feliz dia do amigo Final de telefone 9354 Não botou o nome Obrigado A Shirley Rosário de Ramos Shirley Rosário Parabéns Obrigada Da Shirley Eu já tinha lido Agora o Caio Está sempre presente Com a gente E o Cristiano Bernardo Que faz o clube Da fraternidade Sabe o que o Cristiano Bernardo Que é o outro Cristiano Aqui que trabalha Na Rádio Rio de Janeiro Ele me falou hoje Ele me disse o seguinte Cristiano avisa No clube da fraternidade Quem tem o e-mail Cadastrado no clube Da fraternidade Passará a receber O seu boleto Por e-mail E pelo correio Vocês entenderam? Aqui o Caio Vamos imaginar Caio Ferreira Faz parte do clube Da fraternidade Ele está com o e-mail Dele cadastrado Lá no clube Da fraternidade Ele vai receber No mês seguinte Agora O boleto Que é o normal De receber no Bradesco Mas também Vai receber no e-mail Dele No e-mail dele O mesmo boleto Gente Não é para pagar Os dois não Você escolhe Ou você paga o e-mail O boleto Que chegou no seu e-mail Ou você paga O boleto Que chegou pelo correio Tá bom? É porque Volta e-mail Nós temos aí Problemas Com o correio Às vezes estão em greve Ou Acaba o boleto Não chegando Quem tem e-mail Cadastrado Vai receber por e-mail E é importante Que você Que não informou O seu e-mail Quando você fez o cadastro Você não informou O e-mail Que você ligue Para cá No 3386 1422 E faça a inscrição Aliás Faça o O seu cadastro Cadastro do e-mail Tá bom? Mas eu não posso Me perder não Hein Caio? Olha Vocês estão vendo lá O cartaz Do evento A música espírita Está no ar Mas eu quero dar Uma outra notícia também O Caio está mudando lá Enquanto isso E vai mudar o cartaz Agora nós vamos falar Eu falei na semana passada Você que é Olha A Cíntia também está ali A Cíntia Mendes Assistindo o Clube da Fraternidade Olha só Você que faz parte Do Clube da Fraternidade Você que tem Uma impressora em casa Computador Você pode entrar No nosso site E baixar um cartaz Que é esse Que o Caio vai botar Na tela aí Para vocês Quem está vendo No Facebook Eu já vou mostrar aqui O computador Esse cartaz É um cartaz Para divulgar A Rádio Rio de Janeiro Mas eu estou ouvindo Alguém perguntar assim Mas Cristiano Precisa alguém Divulgar a Rádio Rio de Janeiro Será que Todo mundo já não conhece? Ha ha Vou falar de novo Será que precisa Divulgar a Rádio Rio de Janeiro? Todo mundo já não conhece? Ha ha Lógico gente Muitas pessoas Ainda Não sabem Que a Rádio Rio de Janeiro Existe A Rádio Tem 47 anos de vida E ainda existem Muitos espíritas Que não sabem Da existência Da Rádio Rio de Janeiro Por incrível que pareça E uma boa parte Dessa culpa é nossa Porque nós Precisamos De nos aproximar Todos os dias Das casas espíritas O que estamos fazendo Ó Caio botou na televisão Aqui ó O cartaz Você pode fazer o download O que é fazer download? Download Você entra no nosso site E baixa esse arquivo Que você está vendo aí Do cartaz A Rádio Que toda a família Pode ouvir Você baixa ele Para o seu computador Mas aí é importante Que você tenha uma impressora Se possível Colorida Você imprime Essa folha Que é uma folha A4 Leva para a sua Casa espírita E coloca Pede para colocar No quadro de aviso Cristiano Como é que eu acho Isso no site? Olha só Vou entrar aqui Eu vou fazer junto com você Tem aqui ó Caio Vamos ver se eu não vou esquecer Caio Olha lá Tem o primeiro ícone A Rádio Lá no site Tá? Não é no Facebook não No site RádioRioDeJaneiro.am.br Tem o primeiro item Naquela tela Naquela barra azul Lá em cima A Rádio O último item Material para divulgação Ali Aparece Fazer download Que é baixar o arquivo Para o seu computador pessoal Ou imprimir Se você já tiver Uma impressora Ligada E papel na impressora Com tinta Você pode apertar Imprimir Que o cartaz Já vai sair Numa folha 4 No seu computador Se você quiser Salvar no seu computador Para você mandar Para sua lista de amigos Botar no seu Facebook Ajudar a divulgar A Rádio Também pode Você clica aqui Fazer download O cartaz vai aparecer Grandão Ele vai baixar No seu computador Depois você Nos ajuda a divulgar Na sua lista de amigos No Facebook Onde você puder divulgar Tá bom? Nós agradecemos bastante Quero agradecer também Ao Centro Espírita João Batista Lá no Meia Que enviou A prestação de contas Ao Clube da Fraternidade Prestação de contas De maio de 2018 Colaboradores Edson Seabra de Mello Vani Silveira do Santos Vanda de Barros Lima Quem presta a conta É a tesoureira A Rita de Rose Olha que nome bonito Olha O Centro Espírita João Batista Fica na rua Dona Claudina 105 Ali no Meia Pertinho da minha casa Pertinho da minha casa E eu vou dizer mais Eles fazem Prestação de contas Frequente aqui Na nossa rádio Ajudam bastante Se você frequenta O Centro Espírita João Batista E quer ajudar a rádio O momento é esse E diz aqui Uma outra carta A Rádio Rio de Janeiro O Clube da Fraternidade Prestação de contas É do mês de junho Contribuições dos companheiros Edson Seabra Mello Vanda Barros Lima Vani Silveira Santos São os mesmos Do mês de maio Então se você faz parte Do João Batista E quer ajudar a rádio É só procurar A tesoureira A Rita de Rose E fazer a sua contribuição Ela mandou aqui A cópia do depósito Muito obrigado Porque o momento é este O momento é este A rádio Atravessa um momento crítico Vocês sabem disso Eu já já vou falar Da nossa campanha Mas antes eu gostaria De falar de uma parceira Muito grande nossa Que é a revista De cultura espírita Revista Cultura Espírita Revista Cultura Espírita Editada pela nossa querida Nádia do Couto Vale E pelo ISEB Estrutura de Cultura Espírita Do Brasil A revista de junho De 2018 Traz a nossa querida Ivone A. Pereira A grande dama Do Brasil Espírita Olha que coisa linda E traz Rufina Neugerrard Nádia Espero ter falado Com a pronúncia certa Rufina Neugerrard Eu fico imaginando A Nádia falando o nome Para ver se eu acerto Na pronúncia Boné Uma mulher a serviço do espiritismo Lá em Paris Ivone A. Pereira Anuncie na Rádio Rio de Janeiro Anuncia na Rádio Rio de Janeiro A rádio que toda a família Pode ouvir É uma revista parceira Da Rádio Rio de Janeiro Sempre divulgando As nossas atividades E assinatura anual Pessoal 60 reais Para você receber 12 revistas No ano Anote o telefone 2224-1060 2224-1060 E sucesso para você Porque o conteúdo É muito 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 importante Assim como A revista do CELD Como anda a minha fé Em tempos de crise É a manchete da revista Deste mês Olha só Revista de julho De 2018 Do CELD Como anda a minha fé Em tempos de crise Uma revista Muito bem editada Com conteúdo Também muito Muito importante Interessante Você pode procurar Também Nas livrarias Especializadas E lá no CELD Também Comprar a sua Tá bom Eu vou Falar rapidamente Aqui O Caio está me dizendo Aqui do Facebook Deixa eu ver O WhatsApp também Tem uma porção de gente Olha só Mas olha Eu preciso falar Sobre a campanha A campanha Vocês vão receber Uma carta Da direção Da Rádio Rio de Janeiro Solicitando Uma ajuda Extra Para quem Pode Quem pode Se você não está podendo Não é com você Se você puder Ajudar a rádio Nessa campanha Qual é a campanha Nos meses de Agosto Setembro Outubro Novembro Quem puder Adicione R$25 No seu boleto Mensal Vamos imaginar Que você pague R$20 Que você contribua Com R$20 Normalmente Nos meses de Agosto Setembro Outubro Novembro Se você puder Que você acrescente R$25 Ou seja Em agosto Você paga Os seus R$20 Mais R$25 A mesma coisa Em setembro Outubro E novembro Com isso Nós receberemos Da sua Contribuição R$100 a mais Do normal Isso nos ajudará Muito Atravessar Esse momento Crítico Que a rádio Atravessa Crítico Mesmo Pessoal Eu nem Falei muito Nisso Hoje Mas na semana Passada Eu falei Bastante Nós precisamos E estamos Mais uma vez A diretoria Da rádio Está reunida Nesse exato Momento A diretoria Da rádio Está reunida Eles já se reuniram Durante a semana Na Tijuca A noite Estão reunidos Agora Nesse momento A diretoria Da rádio Está reunida Então Você que é parceiro Da rádio Você que busca A rádio Você que quer Anunciar na rádio Você que conta Com a Rádio Rio de Janeiro Nas suas divulgações Lembre que aqui Isso aqui Precisa funcionar Precisamos pagar Luz Água Telefone Equipamento Funcionário Toda a parte Fiscal Social Tudo 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 A rádio Não tem isenção De nada Nós temos Que pagar Tudo É um momento Difícil Sim É um momento Difícil Como muitos Estão aí Até sem emprego Para você Que não está Podendo Nesse momento Ajudar financeiramente Continue orando Por nós Porque nós Recebemos aqui E isso não é Uma Não é uma Fala ao vento Não É muito real O que eu estou dizendo Nós recebemos aqui Essa orientação Esse carinho De vocês Agora Quem não pode Ajudar financeiramente Mas conhece Alguém que possa Você pode reunir Duas Três Quatro Cinco Pessoas Dentro do seu boleto Cada um Dá cinco reais Por mês E você junta Isso E paga No seu boleto É uma opção É uma opção Então Nos ajude a divulgar A rádio Vá no nosso site Imprima O folheto Que eu já disse Para vocês O folheto Que ajuda A divulgar A rádio Rio de Janeiro Porque muitas pessoas Não sabem Que a rádio existe E quem puder Estar presente No evento Do dia nove De setembro Lá no grupo Espírita Regeneração A contribuição Individual Será de trinta reais O programa terminou Desculpa Se eu não falei O nome de todo mundo Mas o motivo É em função Da importância Do tema Um grande abraço E até o próximo programa A rádio Rio de Janeiro Apresentou Clube da Fraternidade Com um programa Dirigido aos ouvintes E cooperadores Da rádio Rio de Janeiro Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue E faça parte Do Clube da Fraternidade Obrigado.